O Banco Mundial tem feito um trabalho interessante de participação em infraestrutura no Brasil, tanto com aportes técnicos, estudos e coisas, e tem também participado no financiamento de algumas obras, tanto obras públicas e, através do IFC, eles têm também participado na estruturação de algumas operações do setor privado. Então, o seminário hoje traz uma série de experiências internacionais, mostrando uma coisa que é interessante, que não é só aumentar o gasto com infraestrutura, é também melhorar a qualidade do gasto na infraestrutura. O que, digamos, é uma pauta geral também do governo federal. Então, o seminário é muito interessante. As experiências que estão sendo colocadas mostram que nós podemos melhorar a qualidade da infraestrutura, desde a preparação do projeto, a maneira de fazer os orçamentos, a maneira de executar as licitações, a própria estrutura da cadeia logística pode ser melhorada, em muitos casos sem gastos, apenas com melhorias de gestão e de regulação. Então, é uma pauta bem interessante para o Brasil, no momento em que a gente tem uma restrição fiscal muito forte, a nossa capacidade de ampliar o gasto com investimento é reduzida e a opção que o governo tomou foi de ampliar a participação privada na infraestrutura. Então, nós estamos incentivando a participação privada, seja diretamente operando as estruturas, com concessões, com privatizações de várias infraestruturas, e, do outro lado, ampliar a participação privada no financiamento dos investimentos. Então, o próprio BNDES está estruturando uma maneira de emitir debêntures. Nós já tínhamos, de antes, a criação das debêntures de infraestrutura. Os novos leilões trouxeram investidores, operadores privados, que trazem capital, que podem levantar recursos próprios. E podem, inclusive, levantar recursos no exterior. Então, esse, digamos, é o tema do seminário e as coisas que a gente veio discutindo ao longo dos últimos meses. Interessante mencionar só a aprovação da medida provisória, que prevê novos investimentos em concessões já existentes, que, até o momento, já tem uma apresentação de projetos que monta 20 bilhões de reais, em ferrovias, principalmente, que demonstram que essas alterações que o governo tem feito no setor de infraestrutura estão produzindo efeitos positivos e até rapidamente. No caso das concessionárias rodoviárias, elas ficaram satisfeitas com a aprovação da MP752. Como que vão ficar os contratos dessas concessionárias que estão tendo dificuldade para cumprir metas e fazer os devidos investimentos contratados anteriormente? Houve, na última hora, a exclusão de um artigo que permitia que houvesse uma reestruturação dos projetos antigos de concessão, principalmente da rodada de 2013, que são projetos que têm prazos muito curtos para investimentos. Muitos projetos estão sofrendo com esse prazo reduzido de investimentos e eles esperavam que isso fosse incluído na medida provisória. Nós continuaremos debatendo com a associação do setor e internamente no governo alternativas, porque nós precisamos efetivamente que haja uma solução equilibrada, que não haja o colapso desse conjunto de projetos. Ministro, qual é a influência que o senhor vê que as investigações da Lava Jato e as revelações que estão sendo feitas por corruptos e corruptores na investigação, qual é a influência que isso tem no andamento de obras contratadas pelo governo com várias dessas empresas que hoje estão sendo investigadas? Olha, aqui você tem que segregar um pouco, você tem uma concentração em Petrobras e a maior parte dessas obras ou foi interrompida ou foi reestruturada e a Petrobras já tomou uma série de providências. No governo federal, eu te diria que a incidência dessas construtoras envolvidas na Lava Jato não é muito grande. No PAC, por exemplo, nas obras do PAC, há pouca participação dessas empresas. Sim, mas há obras em andamento, né, ministro? E, na maioria dos casos, há a possibilidade de você ter, à medida que haja comprovação de alguma irregularidade, você ter o cancelamento ou a revisão do contrato. O que nós temos que ver é que isso depende da declaração de inidoneidade dessas empresas, o que, na maioria dos casos, não aconteceu, ou da identificação de irregularidades específicas nos contratos. Quando há naquele contrato, as obras, os contratos são normalmente paralisados, faz-se uma nova licitação, ou dá-se sequência na lista dos classificados, chamando o segundo colocado. Esse é o processo que nós temos adotado nas obras, onde há esse tipo de problema. Mas eu diria que, nas obras diretamente com o governo federal, não há uma participação muito grande dessas empresas. Ministro, é uma mudança de rumos do governo, no sentido de investir, estimular o investimento privado no lugar do investimento estatal, do investimento do governo público. Como o senhor disse que o BNDES tem R$ 100 bilhões, mas o governo prefere agora que a iniciativa privada invista em infraestrutura. Por que? Dá mais agilidade aos projetos? A ampliação do investimento privado em infraestrutura atende a vários objetivos. O primeiro dele é suprir uma falta de recursos públicos para realizar esse investimento. Mas, além disso, você tem ganhos de eficiência na gestão dessa infraestrutura, melhora a qualidade da infraestrutura, melhora a gestão dos investimentos na infraestrutura. E você tem um efeito secundário que é, por demonstração, por comparação, você melhora a gestão pública em áreas de infraestrutura semelhante. Eu dou sempre o exemplo dos aeroportos. Pela eficiência, pelas mudanças de gestão que os aeroportos privatizados têm demonstrado, a própria gestão da Infraero, que é a empresa federal que atua nos aeroportos, melhora. Eles começam a seguir os mesmos exemplos. Então, são vários motivos que nos levam a tomar cada vez mais esse caminho de incentivar a infraestrutura privada. E, no caso também, a gente está incentivando a participação nos níveis estadual e municipal também. O governo federal está finalizando com eles a preparação de um programa para incentivar os estados e municípios a também adotarem cada vez mais a participação do setor privado na área de infraestrutura. Como é que é esse programa? É repassando regras e atualizações de governança? O que o governo federal oferece para os estados e municípios? Olha, nós estamos oferecendo para os municípios, principalmente, assistência técnica para a elaboração dos estudos, para a preparação dos editais. Nós estamos oferecendo a padronização, documentos padronizados para que eles adotem no processo, contratos, regras contratuais, regras de licitação. Estamos oferecendo um conjunto de documentos padronizados. E vamos oferecer recursos de financiamento para os municípios custearem as despesas dos estudos e para as empresas que comprarem as concessões fazerem os investimentos. Então, nós estamos oferecendo um conjunto completo de instrumentos de apoio para os municípios e para os estados também avançarem na área da participação privada em infraestrutura. Dá mais clareza aos projetos? Isso, isso vai trazer mais transparência e, principalmente, você vai ter mais comparabilidade, você ter uma padronização dos processos para que não haja, digamos assim, regras que sejam desfavoráveis ao setor público ou ao setor privado. Ô, ministro, no âmbito estadual já tem as empresas de saneamento, já estão no PPI, já estão nesse caminho para serem desestatizadas via privatização, concessão, PPP. Ainda no âmbito estadual, no âmbito municipal, o que tem para vender? O que tem para vender de ativo? O que vocês estão focando? Olha, aqui não estão falando de vender apenas, estão falando de você ter a participação privada. De aumentar a participação privada, mas você está falando de escola, de hospital? Você pode ter gestão, por exemplo, de terminais rodoviários privados, você pode ter canais de mobilidade, você pode ter áreas de estacionamento, parques, você pode ter gestão privada em uma quantidade muito grande de infraestruturas públicas. O próprio governo federal, por exemplo, nós temos alguns parques ecológicos que foram privatizados. O parque de Foz do Gassu, por exemplo, é privatizado, o do Cristo Redentor é privatizado. Você pode ter participação privada e gestão privada em infraestruturas públicas constituídas de diversas maneiras, que melhoram a gestão, inclusive, do próprio ativo. Isso surgiu, é novidade? Surgiu quando? Isso surgiu ao longo desse ano, nós estamos na fase final de preparação, inclusive, até na semana passada, mencionei que é importante que a Caixa Econômica Federal vai colocar 2 bilhões de reais à disposição desse programa e o Banco do Brasil também vai colocar 2 bilhões de reais à disposição desse programa de concessões para financiamento, desse programa de concessões de infraestruturas nos níveis estaduais e municipais. Ministro, mais uma pergunta. O Brasil está tendo algum planejamento especial para trabalhar com empresas da fora, especialmente da China? Não, o Brasil é um país que tem uma receptividade muito grande para empresas estrangeiras. O que nós fizemos foi, principalmente, ampliar o tempo de análise dos projetos para que novas empresas tenham o tempo necessário para participar dos processos. No mais, as regras que o Brasil adota são regras que facilitam bastante a participação de empresas privadas, ao ponto de que, nesse último leilão que nós tivemos, os quatro aeroportos foram adquiridos por empresas estrangeiras. Então, demonstra claramente que há uma facilidade muito grande de participação no mercado local. Além disso, tomamos uma série de medidas administrativas, a publicação dos documentos todos em inglês, mas isso são coisas apenas para facilitar a comunicação. As regras, em geral, no Brasil, permitem a participação estrangeira e isso já tem sido bastante efetivo. Legenda Adriana Zanotto